Então a gente consegue encontrar muita, muita, muita variedade deste prato que é gostoso Deixa eu ter dado uma respirada antes, é complicado Fala meu bro e minha broa, seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu saio em busca do prato típico do Canadá O Canadá tem um prato típico? Tem! E na minha opinião é muito gostoso Tá curioso? Então vamos pra essa! Nós estamos exatamente aqui e a nossa busca não vai ser tão longa Porque nós precisamos somente chegar até aqui Essa rua chamada Rui Saint Denis Rua cheia de atrações e com muitos restaurantes Eu estou aqui meio que vestido de ninja Porque estamos numa missão Não, mentira, porque está muito frio Mas estou aqui Galera, estamos aqui na Saint Denis Nessa rua tem vários restaurantes A gente acabou de passar por um Tim Hortons Tim Hortons, está vendo? Muito, muito, muito famoso aqui no Canadá E que agora o dono é brasileiro Paulo Leman comprou o Tim Hortons, o grupo dele Então o cara comprou o Tim Hortons Então agora a rede Eu não sei se dizer um fast food Mas a rede Tim Hortons do Canadá é de um brasileiro Chegamos! Vai ser aqui o nosso jantar hoje Eu trouxe vocês para conhecer o prato típico do Canadá O puccini O que é o puccini? São batatas fritas Com pedacinhos de queijo Cubinhos de queijo Que se assemelham muito ao queijo coalho Com molho de carne Esse é o tradicional Esse restaurante aqui que eu trouxe vocês Ele é especializado em puccini Então a gente consegue encontrar muita Muita, muita variedade deste prato Que é gostoso! Estamos aqui dentro Um pouquinho mais quentinho Aqui no Canadá é muito comum Quando você chega num restaurante Você tem que esperar na porta Para que alguém venha conversar contigo Por que? Porque aqui tem um sistema muito forte de gorjeta Então cada garçom é responsável por uma sessão de mesas E as pessoas que sentam nessa mesa Dão a gorjeta para um garçom em específico É por isso que a gente tem que esperar Já estamos sentados aqui Como sempre aqui no Canadá também A primeira coisa que você recebe é um copo de água Água torneira, claro! Mas essa água é filtrada, totalmente potável Pode tomar sem medo Aqui estamos então Como eu falei para você Restaurante especializado em puccini Eles tem diversos tipos de puccini Desde o regular até os mais malucos Como por exemplo o de taco mexicano Então é o puccini com tacos Tem o último aqui Mais colesterol Que é o que? Salsicha E bacon frito Que maravilha! Eu já sei o que eu vou pedir Que é o Carna duque Não sei como é que fala em francês Perdoe-me pelo sotaque ruim Mas é carne de pato Eu adoro É um pouco forte É um pouco forte Mas eu gosto muito E eles também tem todos os tipos de fritas aqui Não é todos os tipos Porque a frita vem da batata Mas com todos os acompanhamentos possíveis que você quiser Não, sério Olha essa maravilha da culinária canadense Depois repense em falar que o canadá não tem prato típico É batata frita com os molhinhos em cima? É, mas é muito bom Principalmente quando você está de ressaca Dizem que isso aqui com uma ressaca como nada Vamos experimentar o meu patinho Como eu falei para vocês é uma carne muito forte Ela é bem forte mesmo Então se você nunca comeu Você pode comer e estranhar um pouco no começo Mas Vamos lá Meu Deus do céu Menina Como é que é? Solta o cachorro Desculpa Eu vou falar de boca cheia Coisa ver Mas vou passar embaixo da mesa E já volto Ah! Mas você está achando Pô, mas isso aí é muito gordo Você não vai Não está cuidando da sua saúde? Eu não acredito Por isso que eu pedi aqui Um refrigerantezinho de gengibre Que faz bem para a garganta Música Acabo de chegar na metade do meu puccini meus amigos Meu amigo, olha, vou te falar uma coisa O segredo para comer puccini É nunca pensar Nas calorias do prato Por que? Pensa comigo Batata frita Molho de carne Queijo coalho E ainda por cima Um molinho barbecue Só para dar aquela diferenciada Então você não pode pensar na caloria Aí você come feliz Importante salientar a rir Rir Eita Belimbo Importante frisar aqui Que esse tamanho de prato É o tamanho regular Não é o grande Então imagine o trabalho E a gordura De um prato grande Chega a cansar É uma batalha Mas vamos aqui dar uma refrescada E aí? Será que eu vou conseguir terminar tudo? Não perca Não perca No próximo capítulo E para quem não acreditou que eu ia acabar Para quem estava cético Olha aqui Última garfada Última garfada Eu tinha dado uma respirada antes É complicado Uma delícia Muito, muito, muito bom Tô cheio Cheio, cheio, cheio O que é bom Porque para enfrentar esse frio lá fora É bom que o corpo seja quente Mas acabando esse prato Eu só tenho vontade de uma coisa E não é isso que você está pensando Ainda tem toda a digestão pela frente De dormir Dá uma canseira comer um prato desse tamanho Mas fica a dica Quando você estiver pelo Canadá Experimenta o prato típico daqui Experimente um poutine Experimente primeiro o regular O normalzinho Mas depois vá para os mais elaborados Porque o normalzinho Muita gente come e diz Isso aqui não tem graça E realmente não tem É um gostinho, nada a ver Mas quando você elabora o prato Aí ficou uma delícia Ela tem Ela foi tirar o meu prato E eu estava conversando com você Então ela espera um pouquinho Já finalizei a pior parte Que é pagar a conta Mas lembra que eu falei sobre a gorjeta? Cada garçom é responsável Por uma sessão de mesas e tal Aqui no Canadá isso é muito importante Então eles levam muito a sério isso E o legal de saber aqui É que a gorjeta realmente vai para o bolso do garçom Então você escolhe se você quer dar uma continha em dinheiro Ou uma porcentagem do valor total da sua conta Eu não estou dizendo que no Brasil a gorjeta não vai para os garçons Mas já escutei muito, 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 muito Se falar que não vai Realmente não sei Mas aqui no Canadá, conforme eu falei Eles levam muito a sério Então por favor, se você vem para o Canadá Você tem que entrar no sistema Isso é cultural aqui É muito chato Quando o brasileiro vem aqui E quer dar um miguezinho Se o serviço foi ruim Você não precisa dar E realmente Não estou dizendo que o serviço é sempre bom Às vezes o serviço é péssimo Aí você simplesmente não dá a gorjeta Mas se a pessoa te atendeu com muita alegria Sempre disposta a te ajudar Como foi o caso de hoje aqui A garçonete foi super, super, super gente boa Valorize o trabalho dela Dê uma gorjeta Esse então foi o vídeo de hoje Eu espero que eu tenha te colocado a curiosidade E o desejo de experimentar esse prático tipo canadense Está complicado de caminhar E não é só por causa da neve Porque agora eu estou com um elefante de peso a mais Mas é isso aí A gente se vê na próxima Se cuide Um abraço Esse vídeo pode ser compartilhado sem preocupação Pois seus efeitos colaterais são exclusivamente positivos E aí E aí